Ora é na ventre, é noite tão linda, na lua vem suje, socorro de prata Ora é na ventre, é noite tão linda, na lua vem suje, socorro de prata Ora é na ventre, é noite tão linda, na lua vem suje, socorro de prata Ora é na ventre, é noite tão linda, na lua vem suje, socorro de prata Ora é na ventre, é noite tão linda, na lua vem suje, socorro de prata Ora é na ventre, é noite tão linda, na lua vem suje, socorro de prata Transcrição e Legendas Pedro Negri